Vai bater o kit agora e vai dar 200 nesse cara aí. Ai! Continua, continua. 300 madeiras. Bate um big. Me faz no low pad. O que? Não saiu minha escada. Não saiu minha escada, não saiu minha escada. Não saiu minha escada, eu juro pra você que eu coloquei a escada. Olha minha live. Pra mim eu vi saindo mesmo. Caralho, não saiu minha escada. O P4 tá ótimo. That's fucking go. Tomar no cu, cara. Geralmente. Mano, a minha cabeça tinha saído da minha escada, velho. Eu vi saindo também nas suas...